Feliz ano mais Tabira! Feliz ano mais Tabira todas as quarta-feiras aí. Esse é o movimento aí pessoal da feira aqui ó, graças a Deus o setor aí muita chuva viu. Hoje quarta-feira aí, a gente vai fazer a pesquisa aí. Meu nome é Forte Abraza Valmir da Moto Peça Silva, toda a minha família do frigorifo Silva, Pedro e Samira da Pedro Céu, um forte abraço aí também a todos aí do frigorifo Moraes, Gugu do Espetinho lá da Prata, Sandro e Valera do Kiosk V.I.S. Lanche, e a gente vai seguindo aqui a pesquisa aí. Feira de mais Tabira! Olha pessoal, começa a pesquisa aqui pelos porcos aqui ó, os porcos com uma amiga aí ó, Ney Andubacorim. Amelinha, qual o preço aqui? Se for tudo dá 300 aí. Se for tudo dá 300? É. Olha pessoal, se for tudinho aqui ó, 300 reais aí ó. O porco tá com 20 quilos. Aperce quanto? E o porco tá quanto aqui no cabelo? Dá 13. Dá 13. Dá 13. Levanta tudinho aí ó, ele desfarra 300 reais aí ó. Show de bola viu. Valeu Ney Andrinha. Olha pessoal, os porcos aqui do Amigo Tata aqui. Tá negociando ele pessoal, deixa ele negociar pra nós perguntar o preço aqui a ele aqui ó. Ó Tata qual o preço aqui Tata? Os maiores aí a 380. Os maiores a 380. Os maiores a 380. Os maiores a 220. Os maiores a 380. Os maiores a 220. e vinte show de bola aí muito bom valeu tata obrigado viu olha pessoal mais um pouquinho aqui ó do cidadão aqui é como aqui 220 220 aí um pelo outro aqui ó 220 ali ó e o rapaz que botou agora 220 esse pequeno assim a primeira brigada aí viu o primeiro primeiro aí o pessoal olha qual o preço aqui gente a 400 a 400 mas só 400 reais e o que ele tá de quanto 14 14 reais o quilo aí pessoal é a primeira aí tudo pronto com a bata aí primeira que deixar de novo aí o contato valeu é que a gente tem contato com ele aí pessoal primeiro aí primeiro qualidade a gente vai seguindo aqui ó na feira de animais de tabira feira de animais de tabira todas as quarta-feiras e aí pessoal mais um pouquinho aqui do cidadão aqui ó e aí tá comendo milho nesse tempo é bom para os poucos né que não é quento o sol né frio é frio é frio pra eles refrescar é tá de quanto aqui hein peça 300 reais aí a porcadazinha aí a 300 reais olha pessoal tá bom 300 reais aí o bichinho dessa assim tem quantos quilos mais ou menos vinte e cinco quilos vinte e cinco quilos é porque deu uma baixada grande vim vira aqui vim pessoal valeu gente boa brigada aí viu vim com vontade valeu vim lá de medo senhor olha aqui pessoal e esse maior tá tá de quanto rapaz é de 800 aí nunca não quanto agora de 150 160 rs da roupa de porco né e esse fica né a partir de conta que deu dava tinha 31 a 750 a 50 tinha 31 a 750 tinha 31 a 750 olha pessoal primeiro esse polpino aqui botou a 150 botou a 150 a escolha primeiro e esse outro ali a como ali 620 630 620 630 primeiro primeiro e